E aí, como que faz pra começar? Primeiro passo pra começar é a gente ter um objetivo. Então, quero começar nos investimentos. Hélder, me ajuda. Quero começar nos investimentos. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, pega uma folha. Agora, pega uma folha, um caderno agora. Escreve aí três objetivos. O que você quer conquistar com os investimentos? Então, tu vai colocar o objetivo 1, 2, 3. Pode até colocar um objetivo de curto prazo. Então, vou até anotar aqui. Pode colocar um papel assim. Eu tenho um objetivo de curto prazo. Algo pra eu realizar rapidamente. Que vai depender mais do meu esforço do que dos investimentos. Um objetivo de médio prazo. Médio prazo. E um objetivo de longo prazo. Aí, esse objetivo, tu vai dar um nome pra ele. O que que é? Sabe? O que que é que tu quer? Tu vai colocar uma data. Ah, tá. Eu quero esse objetivo no dia... Hoje é dia 10. Eu quero no dia 10 do 12 de 2021. Daqui a seis meses. O de médio prazo pode ser daqui a uns... Um ano e meio. Então, daqui dia 10 do 12 de 2022. E de longo prazo, pode ser no dia 10 do 6 de 2020. Vou botar... Vou dar uma colher de chá. 20 e 26. Então, tu já colocou data. Já tem data. E aí, agora tu vai começar a fazer os investimentos. Um lugar que tu pode começar agora pra poder sair da poupança, né? E ver o dinheiro trabalhar pra ti já mais do que a poupança tá te entregando. E com segurança, sem perder dinheiro e sem medo, com proteção. Tu pode abrir uma conta em um banco de investimento. Tem dois lugares que eu sempre indico. Sofisa Direto. É um banco de investimento. Lá tu vai encontrar um CDB que tu pode fazer com qualquer valor. Inclusive com pouco dinheiro. Pode começar com 100 reais. Até menos, né? O mínimo é um real, né? Mas não adianta colocar um real, tá? Mas tu pode começar com pouco e continuar fazendo. Ou no Banco Inter também é uma opção que tu pode começar com pouco. Parte de 100 reais também. CDB com liquidez diária. CDB com liquidez diária. Inclusive, é importante a gente começar e não parar de fazer, né? Não adianta também colocar 100 reais e não fazer mais nada. Tem que continuar fazendo.